Olá pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Diogo e esse é o Comentarista TV Antes de falar sobre o vídeo de hoje, olha esse fundo Aqui tá cheio de pisca-pisca, tem pisca-pisca roxo lá no fundo, tem pisca-pisca branco aqui, ó Se você gostou do jeito que tá agora esse cenário novo aí que eu criei pra conversar com vocês cara a cara Comenta aqui embaixo Pessoal, PS, eu fui ver uma gravação e parece que eu tô num fundo verde que eu botei... Não, mas é não, eu vou mostrar pra vocês, calma aí Ele é branco a parede, mas tá com pisca-pisca ali Aí parece que é meio falso esse fundo, mas... É meio falso, mas... Agora eu não sei se eu gosto Mas eu vou postar, então por favor, comenta aí se tu gosta desse fundo, por favor Então bora pro vídeo e hoje eu vou falar sobre minha nota do Enem Eu comecei a fazer o Enem em 2017 Meu primeiro Enem foi em 2017, quando eu terminei o terceiro ano Eu... não... não é que eu não me dediquei Não, eu realmente não me dediquei pro Enem, eu não estudei Eu não tive um desempenho tão bom Tudo que eu sabia pra fazer a prova do Enem era pra... Era a bagagem que eu tinha do ensino médio Que não foi lá essas coisas, apesar de eu ter estudado num colégio muito, muito bom E um colégio particular, mas a culpa foi minha mesmo que eu não me dediquei Eu vou mostrar pra vocês a primeira nota do... de 2017 Eu não vou conseguir espelhar o... a nota aí, porque eu não sei editar vídeo ainda Mas eu vou mostrar aqui pra vocês assim, ó Tá bom? Tá? Mas dá um print aí pra tu ler Eu vou ler com vocês Em linguagens eu tirei 502 Em ciências humanas eu tirei 518 Em ciências da natureza eu tirei 556 Em matemática eu tirei 394 Quase um zero E na redação eu tirei 720 Eu fiquei até feliz com a redação, porque eu não tava muito confiante não Aí, 2018, vocês sabem que eu gravei história de vlog Que eu estudei sozinho Que eu quis me dedicar mais Então eu estudei muito mais do que 3 anos de ensino médio No final do ano, faltando 3 meses pro Enem Eu ganhei da Laura o curso de redação Então, cara, muita coisa me ajudou Mas ao mesmo tempo que eu estudei muito Eu deixei as coisas que eu sabia de lado Então, tipo, eu quase não estudei literatura, matemática Quando eu percebi que eu realmente não sabia Eu deixei de lado Sociologia e filosofia São matérias que eu também não olhei direito Então, tipo assim Me dedicar eu me dediquei O suficiente, não sei E é óbvio que com dedicação a nota mudou muito Não o quanto eu gostaria, mas mudou Voltando, que minha mãe me chamou Agora vamos lá pra nota de 2018 Não vai dar pra ver, né? Enfim, vou falar Em linguagens eu fui de 502 pra 552 Em ciências humanas eu fui de 518 Isso é de 2017 e 2018 De 518 pra 624 E ciências humanas eu caí Eu fui de 556 pra 456 Em matemática eu fui de 394 pra 587 E na redação eu fui de 720 pra 860 Que no início eu fiquei um pouco chateado Mas depois eu percebi que é uma nota muito, muito boa Porque eu tava vendo o gráfico do Enem Muitas, poucas, poucas, poucas Muitas, poucas pessoas Viu como é que eu tenho que dar tudo de novo? Eu vi que poucas pessoas conseguiram acima de 800 E de 900 eu acho que foi menos de 1% Eu não lembro muito a história não E o que eu concluí? Eu entrei na lista de espera pra administração na UF Então a nota tá rolando Inclusive hoje, abri hoje, dia 20 de fevereiro Até o dia 25 ou dia 26 de fevereiro Eu botei na tela Tá aberta a inscrição da segunda lista de espera do Sisu No caso agora é da UF Então você entra lá no site do COSEAC da UF Se inscreve lá e a sua lista vai rolando Vai ter o segundo Sisu E eu vou tentando Mas eu não queria ficar parado Então o que eu pensei? Pô, estudar de novo Então sim, pessoas Vai ter Story Vlog 2019 de novo Só que eu fiquei pensando Ano passado eu gravava mais a minha rotina Esse ano eu quero gravar mais conteúdo, sabe? Tipo, como eu me organizei Como eu faço o resumo Como eu organizei o meu material Que plataforma eu vou usar Como eu vou estudar Como eu tô estudando Como fazer um cronograma Quando sair o espelho da redação Eu vou mostrar pra vocês Inclusive até uma menina me pediu ano passado Pra eu Gente, eu tô falando muito rápido Puxa o freio, puxa o freio Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado da minha nota Como eu gostei Me evolui muito Talvez não como você gostaria que eu evoluísse Mas A gente sabe Quem estuda sabe O quanto a gente evoluiu Um beijo E ah, espero que vocês tenham gostado desse cenário também Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau